Bom dia, boa tarde, boa noite, galera linda do meu Instagram, YouTube e Facebook. Quero deixar um salve para todo mundo que acompanha o canal, para quem se inscreveu, grata para quem se inscreveu, e quem caiu de paraquedas aqui por causa do título do vídeo, já se inscreve aí onde está escrito, inscreva-se no canal, apertando onde está escrito em vermelho. Grata para quem se inscreveu no canal. Quero falar sobre as modalidades de frete. Primeiro eu quero dizer que eu comprei na Black Friday do AliExpress, três produtos no valor de 1 e 2 dólares, e dois que começam com a Q e terminam com CN, já estão aqui no Brasil, porque eu vi num aplicativo que eu tenho no celular, e ele não é rastreável no aplicativo dos correios. Então eu acredito que seja tipo o Rastreio, que eu falei no outro vídeo, que é o Untruckable, que eu vou receber notícias só quando sair para entrega. E o prazo é até março. O outro é o DNL, que está na Holanda e estão enviando, e também o prazo de entrega é até março e estão dentro do prazo. É o Sellers Shipping Method. É o vendedor que escolhe o tipo de envio, a empresa que envia e o código de rastreio. E esse código só funciona quando chega no Brasil ou é sem rastreio. O Untruckable, que você só recebe a notícia, saiu para entrega. O prazo de entrega pode levar de 30 a 60 dias ou mais. Teve gente aqui recebeu com um prazo maior do que esse. Esse é o Sellers Shipping Method, que eu escolhi no AliExpress porque não tinha outro método, e eu queria essas compras. Então vamos para a modalidade Collius Postal. Eu não sei se ela é cobrada, alguma taxa, então se você já recebeu essa modalidade de frete, que começa com a letra C, escreve aí nos comentários se você já foi taxado por essa modalidade. A Collius Postal é mercadoria econômica. É uma modalidade de importação não expressa de mercadorias de até 30 quilos. Baixo custo é consideravelmente rápida. O rastreamento é completo, ponto a ponto. E o comprovante de entrega, o prazo de entrega é em média 7 dias úteis. Começa com a letra C. Se você já foi taxado por essa modalidade, escreve aí nos comentários. A modalidade EMS, Express Mail Service. É uma modalidade de envio mais rápida oferecida pelos correios. é um serviço de entrega expressa internacional de documentos e mercadorias de até 30 quilos. O prazo é reduzido em média de 3 dias úteis, após liberado pela alfândega. O rastreamento é completo e a comprovação de entrega é mediante a assinatura do recebedor. Começa com a letra E. Exemplo, EA123456789JP. Tributação. Ela é perto, próxima de 100%. Ela chega no prazo de 8 dias ou fica no limbo por 30 dias. O EMS é caro em relação a outras modalidades. A pessoa que falou na internet que recebeu essa modalidade de frete, ela disse que só não foi tributada numa entrega de livro. O resto foi perto de 100%. E agora vamos falar sobre essa modalidade que todo mundo conhece, que começa com a letra L, pode ser LB, HK ou LBSG, da Suécia. Não é Suécia, é Singapur. Prime Express, L. Modalidade de importação de documentos e pequenas encomendas de até 2 kg. Baixa o custo e acompanha todo o rastreamento. Ponto a ponto. São designados como Priority Mail e E-Pact. Começa com a letra L e o prazo de entrega de 12 dias úteis em média. O exemplo é LY1234-56789-CN ou LBHK, Hong Kong, LBSG, Singapura e LB, SE, Suécia. Então é isso. Eu queria falar sobre essas modalidades de frete e eu vou deixar aí o card da outra modalidade que eu falei, R de rato e U de universal. Desejo para vocês uma ótima virada de ano com muita saúde e prosperidade. E saúde é o que importa para nós nesse próximo ano. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.